Salve, salve rapaziada, tamo junto pra mais um Pós-Jogo, agora mais tranquilo, né, depois de respirar, tomar um ar, tomar uma maracujina, a gente tem feito os reacts ao vivo aí com a rapaziada, né, e tem dia que o Palmeiras tira a gente do sério, né, não só pela derrota, né, às vezes o problema não é nem perder, mas a forma como perde que deixa a gente ir pé da vida, né, eu falei isso contra a Inter de Limeira, né, onde a gente tomou gol no último lance praticamente, e hoje aconteceu de novo, né, E aí a gente tava ali no ao vivo, puto porque tomou gol, puto porque perdeu em casa, aí o chat inflama também, aí tinha um inscrito lá, o Tiago, que falou umas groselhas pra mim, eu falei umas groselhas pra ele, a gente se xingou ali, trocou uns elogios, depois eu pedi desculpa, ele pediu desculpa, a gente se acertou, mas eu queria pedir desculpa de novo, tanto ao Tiago, quanto a todo mundo que tava assistindo aquela live, né, aqui na TV Alviverde a gente leva esse trabalho muito a sério, a gente tá todo dia aí, a gente tenta ser próximo de todos os inscritos, compartilhando até histórias da nossa vida também, Então não pega bem quando a gente tem esse tipo de discussão, né, é claro que elas são inevitáveis, a gente discute até com um amigo, né, então acontece, mas não é muito a ideia do que a gente gosta, né, então pedi desculpa de novo aí, rapaziada, tá bom? Beleza? Então vamos falar do jogo aí, Palmeiras bem modificado, a gente falou no pré-jogo que seria difícil, né, porque o Defensa, apesar de ser um time com jogadores tecnicamente fracos, é um time muito bem organizado, né, você ter uma organização, às vezes coletiva, ajuda demais, né, então a gente sabia que não seria um jogo fácil e que seria bem disputado, bem aguerrido por tudo que aconteceu, né, essa rivalidade toda aí, inclusive eu acho que dá pra colocar o Defensa mais como rival nosso do que outros times aí que já não disputam mais nada há muito tempo, fica no ar aí, vocês pensem em quem vocês quiserem, tá? Mas é isso, acho que o Abel acertou em colocar os reservas, porque a gente tem um compromisso mais importante, é uma final contra o São Paulo aí no Campeonato Paulista, tem um seto aqui, sai fora, bicho, tô gravando aqui a parada Então a gente tem um compromisso mais importante contra o São Paulo na quinta, ah, agora virou Paulistão? Não, não virou Paulistão, mas é uma final contra um rival, a gente sabe o quanto é gostoso e o quanto dói perder um título pra um rival Então a gente tem que ir com o melhor que a gente tem e o melhor hoje é descansar os titulares pra que eles joguem na quinta-feira Fora isso, tá valendo tabu, né, o São Paulo não ganha título há muito tempo e a gente não quer que seja em cima da gente, né, que eles saiam da fila Então é isso, final não se joga, se ganha ainda mais contra um rival, então o Palmeiras tá certinho, na minha opinião o Abel tá certinho, dá descanso pros titulares Poupa os jogadores pra que ninguém se machuque e na quinta-feira a gente entra jogando com o melhor que a gente tem, né Eu acho que o erro do Abel foi colocar o Lucas Lima, ele já colocou, não lembro se foi contra o Red Bull ou contra outro jogo lá que o Lucas Lima entrou Contra a ponte, não lembro, que ele entrou na ala direita, não deu muito certo O Lucas Lima já não vem jogando bem nem de meia, que dirá de ala direita, né Então aquilo pra mim foi um erro, tinha outras opções ali, o próprio menino, não sei se foi, não via a coletiva ainda, tá Então não sei se foi pedido do departamento médico pra que o menino não jogasse o jogo todo Mas eu acho que ele ali, apesar dele não tá numa fase tão boa também, mas ele pelo menos é da posição, né Mas o Abel sabe, ele é um cara que assume os seus erros, ele nunca veio com papinho furado pra gente Então acho que ele vai ser honesto na coletiva e vai falar dos possíveis erros aí que ele teve, né Acho que foi só esse no caso, o resto do time pra mim tava bacaninha, né O que aconteceu foi que a exibição do nosso time foi muito fraca no quesito defesa, né O Palmeiras, ele... eu não consigo lembrar a última vez que a gente tomou quatro gols Que jogo foi, contra quem foi E hoje o defesa chutou praticamente quatro bolas, as quatro entraram Teve uma só que chutaram lá que o Jailson encaixou no meio do gol praticamente O resto foi tudo gol, né Tudo que eles chegaram eles conseguiram colocar pra dentro Foi falha do Jailson? Foi vacilo do Jailson? Acho que não A gente vai falar de gol a gol, mas eu acho que não Foram erros infantis no nosso sistema defensivo, né O time até mostrou um poder de reação, né Indo buscar três vezes o placar aí, o empate, mas não rolou, né Então o jogo começa, o Palmeiras tendo dificuldades aí diante do defesa Aqui, de novo, bem ajustado, né Enfim Teve o escanteio lá que o Zé Rafael tava em Nárnia, né Não sei onde ele pensou que ele tava, mas ele errou completamente o tempo da bola Sobrou sozinho pro gol, o gol escancarado, bola dominada Encheu o pé sem a menor possibilidade de defesa pro Jailson, né Aí, pouco tempo depois, no lance seguinte Cobrança de falta pro Palmeiras, bola parada de novo E o Zé aparece no segundo palpa, corrige a cagada que ele fez E aí, um outro lance, segundo gol do defensa Jogada pela nossa lateral direita O Lucas Lima não consegue acompanhar, é driblado facilmente pelo adversário Que cruza e o gol antecipa Sobe nas costas do Zé Que nem percebeu que o gol tava lá Porque ele cabeceia o vento Ou seja, se ele tivesse visto que o cara tava tentando antecipar Ele deveria tomar a frente ou correr em direção à bola Ele não corre, ele fica parado e tenta cabecear Pro alto, né Então, ele nem percebeu que tava Que tavam tomando ali a frente dele E depois, o Zé aparece pra consertar de novo Deu uma boa bola pro bigode Que fez o gol de empate aí, né O Zé Rafael, ele teve esses erros capitais aí nos gols Mas também ajudou lá na frente Então, acho que foi uma partida Ele até tentou correr, ele até tentou lutar Ele tentou desarmar Por exemplo, eu achei que o Zé, apesar dos erros Ainda foi melhor que o Lucas Lima, né Que foi um a menos o jogo todo Talvez pudesse ter deixado o Zé e tirado o Lucas Lima Não sei Talvez esse tenha sido um outro erro aí do Tenha sido um outro erro do Abel Não sei se você vai concordar comigo ou não Bom, volta o segundo tempo O time não foi modificado E aí teve uma, mano, uma indecisão Deixa que eu deixo lá na área do Palmeiras Uma puta jogada estranha E sobrou lá pro tal do Rodrigues Mano, sozinho, de novo, na cara do Jailson O que o Jailson pode fazer? Nada Não tem o que fazer, rapaziada Então, o primeiro gol, o cara pega sozinho Quase dentro da pequena área e enche o pé O segundo gol é uma cabeçada também De muito perto, no contrapé do goleiro E o terceiro, o cara pega na pequena área Com o gol todo aberto Não tem o que o goleiro fazer, mano Não tem o goleiro fazer Até pouco tempo atrás aí A gente tava falando que O Jailson tava jogando bem no Paulistão E aí agora ele já não serve de novo Eu não consigo olhar e ver a responsabilidade dele Nesses gols Então, o Palmeiras foi pra cima O defesa se retrancou A gente tentou, 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 tentou Teve bola na trave do Wesley Teve bola que passou perto Até que o Scarpa fez ali um golaço Aproveitou o cruzamento do Vinha E bateu forte no canto Era por volta dos 30 minutos O Palmeiras ainda continuou Teve lá o... Teve o lance do Lucas Lima Que ele tentou... Ele tentou de letra Teve o Scarpa que tentou uma de direita Também não conseguiu acertar o gol Mas tudo dava indícios Tudo levava a crer que o Palmeiras Poderia virar o jogo, né? O defesa tava mais retrancado Teve a falta também Aí eu não consigo entender, cara Juro por Deus, mano Eu vou ser sincero com vocês Eu não acompanho os treinos Eu não tô lá pra saber Não sei se o Danilo Barbosa bate falta Mas, porra O Scarpa é o único do time Que consegue fazer gol de falta Fez lá o gol de empate Tava com o pé calibrado Era uma falta boa pra um canhoto bater E bate o Danilo Barbosa Eu não consigo entender, cara Juro por Deus Inclusive, eu tenho gostado muito Das partidas do Danilo Barbosa Mas hoje eu achei que ele foi mal, rapaziada Eu achei que ele jogou muito mal Ele tentou tudo Ele errou tudo que ele tentou Não foi legal o jogo dele E depois aí dessa falta Teve ainda o lance do Vanderlande Que foi expulso E, cara Aí tem um ponto, né? O Palmeiras tava com um a mais Mesmo assim tentou jogar Mesmo assim E a gente ainda tava pedindo, né? Porra, vai pra cima Tenta, não sei o que Vamos Porque o Palmeiras Ele não se retrancou lá atrás E deixou a defensa jogar E dane-se Vamos segurar o empate O Palmeiras ainda tentou atacar O que aconteceu pra mim? Eu vi na jogada em tempo real Mas depois eu fui caçar Os melhores momentos E não tem a origem da jogada, né? Talvez depois Se fizerem um compacto maior do jogo A gente consiga ver Se eu não me engano Foi o Danilo Barbosa Foi algum jogador Que tentou uma esticada Tentou um chutão pro ataque E aí vamos lá Cara, a gente tá com um a menos O defensa Tá tudo na defesa Você tem a posse de bola No último lance Basicamente E você tentou um chutão Cara, a defesa dos caras Tá plantada Você não vai conseguir passar No chutão Muito raro Só se tiver uma falha Então você dá a bola pros caras Se o seu time tá saindo Você entrega a bola E eles descem em velocidade Você tem que voltar E aí um time que tava armado Com três zagueiros Perde um zagueiro Fica ali naquela indecisão Os caras vieram ali Com um corredor gigante Pelo lado esquerdo Cruzaram O Lua ficou no meio do caminho Ali com outros jogadores E o gol saiu O cabeceio do Romero De novo no contrapé do Jailson Cara, o Jailson Ele até dá um Tipo, ele não conseguiu ir pra bola Ele cai pra trás Ele meio que senta pra trás Mas eu vou ser sincero, rapaziada Quem joga aí Quem é goleiro Sabe que Pô, você tá acompanhando A trajetória da bola Quando você olha O cara já tá de frente pra você Muito perto E toca no seu contrapé Eu também não consigo Colocar a culpa no Jailson Eu já falei aqui várias vezes Rapaziada Acho que é o momento do Vinícius Acho que o Jailson já deu O Jailson jogou o Campeonato Paulista Fez ótimas partidas Mostrou ainda que consegue fazer Defesas de alto nível E eu mudei o meu pensamento Seria incoerente da minha parte Vir agora e falar É, o Jailson não presta Tem que sair Não sei o que Eu não acho que ele teve culpa nos gols Tá Eu acho que foram vacilos Muito maiores do sistema defensivo Do que Do goleiro em si Agora, né Nós temos jogadores Que Que tão jogando muito mal Né, rapaziada A gente Pode falar aí Wesley, ele mudou de função Wesley era um ponta No Palmeiras Mas Tá mudando Tá jogando ao lado do bigode Agora E ele precisa se adaptar A nova função Mas Além da adaptação Eu sinto no Wesley Um problema técnico Ele tá errando muita jogada Errando finalização Errando passe Errando drible É normal É normal É moleque Vai oscilar É normal O Patrick de Paulo oscilou Gabriel Menino parece Tá passando por uma oscilação O próprio Danilo Quando subiu Não tava muito bem Então assim, cara Precisa de tempo São garotos Ainda tão surgindo agora No profissional Num time gigante Como o Palmeiras A pressão é grande É normal oscilar Eu acho que o Wesley É um grande jogador Se não se adaptar No ataque Volta pra ponta Quando o Abel Precisa de um jogador Aberto O Wesley é perfeito Pra isso Lembrando que o Dudu Tá voltando Não sei o que o Abel Vai fazer pra encaixar Todo mundo Então Precisou aí De um cara aberto Na ponta O Wesley vai dar conta Do recado Ele é um ótimo jogador Tá passando por uma fase ruim A mesma coisa O Gabriel Menino E assim vai Eu acho que Em relação a base Não tem o que Não tem por que queimar Agora A gente vai falar De Lucas Lima Pelo amor de Deus Tipo Sabe Esse aí Não tem como Você põe de meia Você põe de ala Você põe De goleiro Não rende Não rende E aí ó Esses pra mim Foram os piores do jogo Acho que o Wesley Foi mal Errou muita coisa Acho que o Danilo Barbosa Errou muita coisa O Lucas Lima É um a menos Esses pra mim Acho que foram os piores Falar aí dos melhores Eu acho que De novo Pode ser uma opinião polêmica Não sei se vocês vão concordar Comigo ou não Mas eu achei que o Zé Rafael Fez um bom jogo Ele errou Principalmente no lance Do primeiro gol Mas ele fez o gol Ele deu o passe Pro bigode Ele deu o passe Pro Wesley Também A jogada que o Wesley Saiu na cara do gol Foi passe do Zé Então eu acho Que ele se redimiu Dos erros O próprio Scarpa Tentou Tentou Sempre Se apresentou Pro jogo Finalizou Tentou armar Fez gol Acho que o Scarpa Também jogou bem E cara O bigode Ele é sempre guerreiro Sempre correndo Tentando sair da área Tentando ajudar De qualquer jeito Fez o gol Fez um outro gol impedido Também Eu acho que pra mim Esses foram os três destaques Do Palmeiras Os três negativos E os três positivos Mas é isso Agora o nosso foco É na quinta-feira Depois na Liberta A gente tem o jogo Contra o universitário Dentro de casa Esse aí Eu acho que não tem como perder Só se o Palmeiras Fizer muito esforço Pra perder esse jogo Mas agora o foco É na final Do Paulista Graças a Deus Colocaram pra quinta e domingo Assim acaba logo Esse campeonato Uma preocupação a menos Pra gente ter aí pra frente E tomara que o Palmeiras Saia campeão A gente vai fazer live amanhã Falando do jogo Quinta tem a partida Depois sexta tem live Ixi rapaziada Tem muita coisa Tem muita ideia Pra gente trocar Mas eu quero saber Do jogo de hoje Tá Deixa aqui nos comentários Beleza Tamo junto Abraço Valeu E fui